Ele quer chegar à marca de 100 quilos perdidos. É isso que eu pedi para ele. Que foi a meta que o Júlio colocou para ele. Ô, Renato, vamos fazer o projeto do Sergão esticar um pouco mais, cara. O Sergão disse o seguinte... Ele viajou muito. Viajou bastante. O Sergão é o seguinte, dia 22 de dezembro ele encerra, só que em janeiro ele retorna com um projeto mais pesado, que é o quê? Porque ele quer, na somatória, até o final do ano que vem, desde quando ele começou, ele quer chegar à marca de 100 quilos perdidos. É isso que eu pedi para ele. Que foi a meta que o Júlio colocou para ele. Nossa, se ele for para cima nesse objetivo aí... Primeiro que a gente está junto até o fim, né, Renato? Você está ligado? É, e tem uma coisa, né, Julião? A partir de janeiro, a Nation estará aberta e ele mora do lado da Nation. E aí vai ficar muito mais fácil. Até porque a gente vai se deslocar até lá, vamos atender as personalidades que tiver que atender ali naquele ambiente. Especial ele e o Danilo. Exato. O Danilo não vê a hora de ir para lá. Sim, eu imagino, porque realmente ele vem para cá para ele vir em uma luta. É uma luta. Uma luta diária, não é uma luta de chato. É que é longe, gente. É longe, tem trânsito. Tem dia que demora uma hora. É, então o cara que não tem tempo vai perder duas horas aí só de transporte. Para vir treinar. Fora o treino, ele poderia perder duas horas treinando lá na academia. A gente podendo dar um nível maior de atenção ainda para ele, por condição de tempo, claro. Mas a gente conseguiria reverter esse tempo perdido aí no trânsito em treino. Lá na Nation ele vai ter a oportunidade de poder treinar uma hora e meia. E essa uma hora e meia é o que ele gasta entre ida e vinda. Não, e aí do lado da casa dele... Mais tempo. Exato. E aí você consegue ali estimular ele muito mais dessa forma, né? E para todos eles, né, Julio? E para todos eles que têm essa dificuldade relativa a tempo, reduzir tempo dá mais ânimo para ele vir mais vezes. Sim. E aí ali naquela região, com certeza o Serjão, que mora ali do lado... Serjão Danilo. Vai estar ali se beneficiando demais. Na verdade, Renatão, eu não vejo a hora dessa Nation estar acontecendo. Eu fui semana passada lá, eu fui com o Maurício, cara, vai ficar muito bonito. Vai ficar muito bonito. Muita máquina, muito equipamento, uma energia muito boa. Dezembro está entregue? Dia 15 de dezembro fica pronto. Dia 15. O arquiteto falou para nós, né, Maurício? Dia 15. E Pico falou para o Renato, bota no contrato. Dia 20 de dezembro chega praticamente todas as máquinas. E dia 15 de janeiro aberta ao público. Só que dia 20 de dezembro a gente já começa a receber o público ali para conhecer, fazer pré-inscrição, tudo e tal. Então, quem estiver em São Paulo e não for viajar, já tem ali um parquinho de diversão novo na Avenida Paulista. Para conhecer. Putz, que legal, Renatão.